Essa bem não foi um bom negócio Andar de boca em boca por aí Mas eu não tô aqui pra te julgar Pois nesse tempo eu também me diverti Mas não tá certo, é melhor parar A gente se assume ou parar por aqui Que a gente se ama não dá pra negar Então peço desculpa se eu te fiz chorar Ah, ah, ah E longe de você Eu peço socorro